Oi, eu tava fuçando na internet esses dias e eu vi um vídeo que me fez dar muita risada, eu achei muito engraçado e é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, olha só. É muito engraçado, quer dizer, é um humor meio, é, mas é pesado, é, mas é engraçado. Aí eu descobri que era um meme que tinha viralizado na internet toda, basicamente é sempre o vídeo de alguém que está prestes a se dar mal, né, e quando chega lá no momento certo assim, aí já aparece os manos dançando, todo animado, fazendo o serviço deles lá com o caixão da pessoa, né, supostamente. Mas ao mesmo tempo que eu achei muito engraçado, eu me perguntei, por quê? Tipo, uns caras levando um caixão, dançando mó animado assim, sabe, e não parece ser brincadeira, não parece ser montagem nem nada do tipo, tem vários vídeos, várias versões. Então eu resolvi pesquisar a origem desses dançarinos fúnebres e falar pra você aqui onde, como e por que esses caras estão dançando com o defunto lá em cima, ó, no ombro. Pra começo de conversa, nem todo funeral é triste. Poxa, claro que não. Se for a sogra, por exemplo, é uma festa que sofre. Não, não, não tô falando disso, tá? Existem muitas culturas ao redor do mundo que, ao invés de ter um funeral assim, Eles têm um funeral assim. Simplesmente, ao invés de ser mórbido, né, triste, do começo até o final, eles também têm festas, também têm uma parte animada. É claro que ninguém fica feliz com o falecimento de um ente querido, mas o que acontece é o seguinte, tem o velório, que é aquela parte lá que as pessoas, os familiares, os entes queridos vão prestar os respeitos, né, para a pessoa falecida, e que é o momento, sim, mais triste e mais mórbido, mas depois disso, eles festejam. Ou porque eles acreditam que a morte nada mais é do que uma passagem pra um lugar melhor, pra um mundo melhor. Então eles preferem comemorar este momento. É, talvez daí que saiu aquela expressão, né? Fulano foi dessa pra melhor. Ou ainda, eles preferem lembrar os bons momentos de quando a pessoa estava viva e festejar e celebrar a estes momentos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos ao redor do mundo. Funerais diferentes assim acontecem no México, onde durante a procissão do enterro tem uma banda que acompanha, tocando uma música que é um pouco mais animada. Tem um povoado na Indonésia que faz festa também, pois eles acreditam que se agradarem o falecido com uma boa festa, o espírito dele irá protegê-los. Nova Orleans é uma cidade americana no estado da Louisiana, e é de lá que veio o jazz. E durante a procissão do enterro, uma banda toca jazz, mas num tom de tristeza mesmo. Só que depois do enterro, o clima muda totalmente, e a música passa a ser bem alegre, para relembrar e comemorar os bons momentos que a pessoa falecida teve enquanto estava viva. E temos o funeral em Gana. Ué, e lá é na música eletrônica que eles ficam em terra, o maluco é? Não, calma, calma que eu explico. Em Gana eles também fazem festa no funeral, só que eu acho que é bem mais animado do que os outros lugares que a gente viu aqui. Tradicionalmente eles celebram com festas que tem música, dança, comida, bebida e muita gente. Só que não é qualquer festa, é a festa. Os funerais em Gana são eventos sociais grandes e importantes, tão importantes quanto festas de casamento, ou até mais. E sempre tem muita, mas muita gente, podendo chegar fácil a centenas de pessoas. E as festas lá podem durar até dois dias. Normalmente elas acontecem no sábado, né? Então é bem provável que uma festa num funeral lá vire pro domingo também. Só pra você ter uma ideia, uma festa de funeral lá em Gana custa em média entre 15 e 20 mil dólares. E fora toda essa festividade, Gana também é bem conhecida por um outro aspecto bem interessante. Tá vendo esse galo aqui gigante que eu tô mostrando pra vocês? Presta bem atenção nele. É, é um caixão. E esse martelão aqui? Também, é outro caixão. Olha a tampa ali, ó, tá vendo? E esse elefante? E essa caneta? E esse sapato gigante aqui? Tudo caixão. Existem diversos modelos de caixão lá em Gana. Tem muitos mesmo. E geralmente, quando escolhem um caixão temático assim, é porque tem a ver com um falecido. Por exemplo, quando um pescador muito querido faleceu, encomendaram um caixão em forma de peixe pra ele. E assim por diante. Tem de tudo que é modelo, tipo e tamanho lá. Tem, é, tem vários. Mas é claro que também tem os caixões tradicionais, tá? Esses diferentes aí são só uma opção. Um artesão muito famoso nesse ramo de caixões diferentes aí lá em Gana é esse cara aqui, ó. O nome dele é Pajou. Ele faz caixões diferentes assim há muito tempo. Inclusive, já fez vários deles pra mostras internacionais. Eu não sei se eu escolheria um diferente pra mim, assim, mano. É legal, mas ao mesmo tempo é sombrio e é... Não sei. Mas chegamos na parte que interessa. Que é a procissão pra levar o caixão pra ser enterrado. O que acontece é que esse cara aqui, chamado Benjamin Aido, tem um serviço de levar os caixões, né? Na procissão, lá nas festas em Gana. Só que, como já por tradição tem a música e tem a dança lá nas festas, né? Do funeral lá em Gana. Ele resolveu incorporar a coreografia na hora de levar o caixão. E ele mesmo já disse numa entrevista que ele fez pra rede de notícias BBC. Então, se o cliente pede, ele vai lá e dança, né? Faz o serviço dele. E a música original das festas do funeral em Gana é uma mistura de jazz com umas batidas de ritmos africanos, tá? Não é aquela música eletrônica lá. Aquilo lá é do meme. E esse serviço do Benjamin fez muito sucesso em Gana e também na Nigéria. E ficou conhecido no mundo inteiro. Na época que o Benjamin deu a entrevista pra BBC, que foi em 2017, ele disse que esse serviço dele gerou mais de 100 empregos lá em Gana. E ele falou que até ajudou a taxa de desemprego a diminuir um pouco no país. E ele disse também que investe pesado na vestimenta, que tem que ser impecável. Ele tem que estar muito bem vestido pra fazer a performance. Cara, se eu tô andando na rua e eu vejo esses malucos me encarando assim do nada, nossa, eu começo a rezar muito. Isso é louco. Essa performance tem ficado cada vez mais conhecida e mais solicitada lá em Gana. E muitas pessoas querem mandar os entes queridos numa posição lá mais animada, com estilo. Eu acho que tem que ter muita habilidade, muita força e muita prática pra fazer essa performance aí. Porque senão, de repente, pode acontecer... É, acidentes acontecem, né? Fazer o quê? Só lembrando que não necessariamente todo mundo tem um enterro assim, tá? As pessoas também podem ter um funeral bem simples e bem quieto, bem calmo, igual a gente tem aqui no Brasil, aqueles comuns assim, tá? Tanto em Gana como em todos os outros países que eu falei. São os funerais tradicionais, tá? Não necessariamente todo mundo faz daquele jeito. Mas... Vamos voltar ao assunto inicial. Alguém, em algum lugar, ninguém sabe, nem eu achei também quem era, resolveu fazer uma montagem de alguém prestes a se dar mal e já emendar lá com o Benjamin, né? E a equipe dele lá, levantando o caixão e dançando. E utilizaram uma música que se chama Astronomia, que é do artista russo, chamado Tony Iggy. E aí viralizou na internet toda, tem várias e várias versões, né? Umas não tão engraçadas, outras muito engraçadas. Ficou legal porque a música combina certinho com o ritmo que eles tão dançando lá, né? Que é meio eletrônico, assim. Então fica uma batida bem marcada, assim. Que viagem é essa, véi? Então é isso. Mistério resolvido e mais cultura aí pra você. Nossa, parece bordão de programa de TV, mano. Você gostaria de ter uma festa, assim, com dança e toda essa animação no seu enterro? Ou você prefere ter uma coisa mais comum, assim, mais tradicional? Comenta aqui pra mim, fala aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar. Não se esquece de se inscrever no canal. Porque sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E depois de se inscrever, clica no sininho. Pra ser avisado sempre que tiver um vídeo na hora. Não sei por que falar desse assunto me deu fome, assim. Então é isso. E tchau. 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 Tchau, tchau.